Vídeo chamadas dos Jetsons, assistente pessoal inteligente do Homem de Ferro e carros automáticos. Quantas vezes a ficção previu o futuro? Ou será que foi a gente que criou ele com base nas histórias em quadrinhos? A formação Megazord de hoje é exatamente para responder essa pergunta e para isso eu não podia deixar de convidar o meu futurista e darwinista favorito, Carlos Piazza. Bem-vindo! Muito obrigado! E se a gente está falando de criar, nada mais justo do que trazer um criativo que diz que gosta de criar coisas inúteis, mas que eu particularmente sou fã. Bem-vindo, Tiago. Prazer estar aqui. Piazza, antes da gente começar, explica para o pessoal o que é um futurista. Olha, ser futurista é a coisa mais débil mental que você pode imaginar, porque tão simplesmente o futuro não existe, assim como o presente não existe. A gente está reunido aqui e tudo o que a gente está falando aqui está sendo empurrado para o passado. Então, ele não sobrou nada. O futuro, ele não existe porque ele tem que ser co-criado, criado a seu tempo. Então, na realidade, como o futuro não existe, eu tenho que ter uma visão absolutamente daquilo que eu quero, daquilo que eu não quero que aconteça no futuro, o máximo que eu posso fazer é influenciar futuro. A única coisa de verdade que a gente tem, só porque somos humanos e temos um cérebro cuja fisiologia dele permita que a gente tenha uma funcionalidade chamada memória, a única coisa que a gente tem é o que a gente viveu e sobreviveu aos nossos filtros de cognição. Então, na realidade, tudo o que sobrou do passado, que era relevante para mim, sobreviveu. E é claro que eu tenho que dar uma cauda longa e tudo o que é futuro começa numa tela mental. E você, como um criativo, o que você faz com o canvas em branco? Muitas coisas inúteis. Muitas simulações. Inclusive, eu, principalmente, essa coisa da inutilidade que eu brinco, vem muito de brincar com o cenário do presente que virou passado. Eu gosto muito de pensar, o que acontece se a gente inverter? No meu aniversário, eu preciso dar presente para as pessoas. O que acontece se eu limitar uma coisa que é infinita? Você só pode enviar dois e-mails por dia no escritório. Como é que se mudaria a sua comunicação? Então, muitas dessas coisas que eu crio vêm disso, de pegar uma coisa do presente, aplicar um filtro criativo e transformar aquilo para pensar, de fato, como a gente vive. E muitas dessas coisas ficção acabam sendo criadas assim. Mas se a gente olha para os recursos que vão sendo usados em ficção e comédia, em muitas coisas. Mas como as pessoas têm essa ideia, essa ilusão de que o futuro é criado? Olha, para muita gente, o futuro não é nem visível, tá? Isso eu falo porque existem uma série de categorias de como as pessoas imaginam as telas em branco. Isso vem da veia da distopia, de um lado, que é aquele povo que arrasta corrente atrás da gente uma vida inteira, da utopia irrestrita, daquilo que vira um mundo que é naive, daquilo que a gente chama da protopia, que é o que muita gente aplica hoje, ele aumenta a velocidade da transformação no presente, em direção a um futuro, mas de cauda curta, né? E a gente tem, então, a utopia que pode levar a gente para um segmento que vai aí para 50 anos, 60, 90 anos, onde a gente pode, então, vislumbrar de que maneira o planeta poderia ser desta forma. E tem aqueles que não saem de jeito nenhum do passado, que é território da filosofia, que é o retrotópico. Retro já diz, está lá atrás, ele tem a retrotopia e ele tem muita saudade de quando as coisas não evoluíam, então ele fica imaginando que o futuro tem que ser igual a tudo que a gente viu de resolução no passado. São as piores pessoas que a gente encontra. Tem muita gente assim. É, tem muita gente assim. Elas não são a prova de futuro, elas não se movem para esse futuro e elas ficam parecendo uma mandioca plantada no passado, né? Elas não saem de lá de jeito nenhum. Acabam revivendo ciclos que a gente já aprendeu que não são muito legais de reviver. Claro, porque na verdade o que acontece, Thiago, o filtro de cognição e justamente, sabe, os buy-ins que a gente tem, que fixam a gente, sabe, na lógica que a gente gostaria de ter por causa do viés que nós temos, sobretudo, as pessoas registram o passado de acordo com o seu viés. Aquilo é muito relevante para aquela pessoa. Então, se ela viveu alguma coisa no passado que é muito relevante e o viés capturou, ela tende a repetir para sempre. Então, ela não sai do passado, ela fica repetindo uma noção de conforto. Essas pessoas provavelmente não gostam muito de criar, né? Não, não, muito pelo contrário. Elas vão fugir do perfil do tílio do papel. Elas atormentam a vida das pessoas para que elas não alcancem o futuro possível e vivam na retrotopia que ela viveu. Como que é o seu processo criativo, assim, sendo um grande criativo, e como que você acha que uma pessoa criativa, ela consegue externalizar isso dentro de uma organização formal, do corporativo, assim? Assim, o meu processo, por exemplo, a gente começa por essa lente, né? Para mim, o mais complicado sempre foi eu sou uma pessoa que se considera multipotencial, assim como todo ser humano. Tenho uma série de interesses aleatórios. Como é que eu conecto isso tudo? Por onde é que eu começo a criar? Como é que eu faço sentido disso? E assim, se eu analiso o Tiago de antes e depois, o de antes via isso como um problema, porque eu tenho interesse em, sei lá, documentários do Tubarão, mas eu gosto de visualizar coisas, eu gosto de fazer ilustração, gosto de brincar com palavras. E aí o Tiago do presente já entende que isso pode me levar para lugares novos. Porque eu estou combinando coisas que não são necessariamente vistas juntas, né? Isso é muito interessante, tipo, é uma coisa que hoje em dia eu sinto que é um diferencial, mas que assusta na hora de tirar do papel. Porque da mesma forma que a gente quer, eu quero ser único quando eu crio, é assustador ser único. Porque eu nunca vi alguém fazer aquilo. Então na hora, eu tenho medo de passar vergonha, eu tenho a minha necessidade de pertencer como ser humano, uma coisa de sobrevivência. Então, individualmente, assim, até pensando fora do corporativo, isso é o que assusta. E aí dentro do corporativo, eu acho que além dessa coisa da vergonha de criar talvez uma coisa diferente, você tem que medir o risco de retorno. Você está mexendo com algum orçamento de alguma coisa, você tem que tentar prever como é que aquilo pode voltar, não sei o que lá. Então existe essa camada mais de risco, assim. Mas eu acho que é muito interessante essa coisa multipotencialidade, essa coisa de pensar como é que você combina coisas que você talvez já tenha visto no passado com uma coisa que ainda não foi vista ainda, não foi criada, e mensurar esse risco, assim. Eu acho que essa é a parte mais complexa. E hoje em dia, quais são as principais inspirações que as pessoas têm para poder desenhar o futuro? O futuro, ele sempre nasce de uma ideia de melhoria de vida. Na realidade, desde que as pessoas pensam que normalmente o futuro está atrelado à tecnologia diretamente. Ela não está ligada só à tecnologia. Ela é um equilíbrio entre a tecnologia visível, criada, e a própria filosofia. As duas caminham juntas. Um é contrapeso do outro. Existe um movimento anterior de uma necessidade de aporte de tecnologia para que a gente possa viver melhor. Isso se você considerar sete milhões de anos atrás, quando os hominídeos finalmente saíram das copas das árvores, isso é antropologia, e foram andar pela primeira vez, não mais com as quatro patas, mas com as duas traseiras, porque a gente precisou ganhar velocidade, porque quando a gente desce das árvores, a gente vira comida de um monte de outro bicho que não tinha na árvore, e é claro que aqueles bichos eram imensos e duros pra caramba, é claro que alguém cortou o dedo numa pedra, e é claro que as primeiras facas de pedra surgiram. Claro, lógico, óbvio, né? É porque primeiro você não consegue comer um bicho daquele inteiro. Eu tenho que fatiar. Então, uma tecnologia puxa a outra. Da mesma maneira que a grande disrupção de tudo que a gente viveu até hoje, nasceu há sete milhões de anos atrás, que não foi a descoberta do fogo, foi o fato da gente poder prolongar o dia artificialmente pela luz do fogo. Aí o homem para de ser nômade, a agricultura surge, os animais se aproximam da gente por pura proteção, então se você pensa que você tem um pet, não, são os pets que tem você de pet, porque eles têm comida com mais garantia, eles te dão a proteção, cria um sistema de alerta para outros bichos que vão comer você. Não é isso? Então, na realidade, as coisas vão se apresentando. Então, como é que eu olho tudo isso numa visão de cauda longa? O que eu gostaria que acontecesse? O que eu gostaria que não acontecesse? De que maneira a minha vida poderia melhorar com tanta tecnologia? Por isso que sempre tem um equilíbrio de um novo formato da vida humana com a apresentação de novas tecnologias. É assustador como você voltou 7 milhões de anos. É muito longe. Porque o povo fala assim, eu pergunto às vezes, por que você anda com as patas de trás? Que não é novidade, né? Ainda 7 milhões de anos não é mais novidade. Não consigo nem processar 7 milhões de anos na minha cabeça. Não é? Os seres humanos, então, mais originais, se é que a gente pode falar de seres humanos mais originais, então eram 7 milhões de anos atrás. É, 7, 14, 15. Tem registro de tudo. São os hominídeos. Quando você tenta criar algo único, existe sempre aquele receio de estar sozinho, de não ter referência. Mas e para as pessoas que querem sair do óbvio? Para as pessoas que querem criar coisas novas assim, como elas podem começar? Eu acho que existe uma tendência de olhar para fora. Por isso que muita gente às vezes copia, plagia. Porque existe uma garantia de performance, uma garantia de resultado no que já existe ou que já funciona. Mas se você observa historicamente movimentos de vanguardas, é a quebra do padrão. Alguém teve que arriscar. E deixa, peraí, está todo mundo fazendo retas minimalistas, não sei o quê, deixa eu pirar um pouco e fazer uma coisa mais ornamental. Então, o que eu normalmente recomendo para as pessoas que querem praticar isso é uma abordagem gradual, onde você começa, muitas vezes, criando até no escuro, para você primeiro ter o seu próprio julgamento sobre o que você está criando. E aí você, com o aumento da sua exposição àquilo e reduzir a sua insegurança em relação a como você sente, começar a mostrar um pouquinho a sua bolha, ver como outras pessoas aceitam a ideia, para eventualmente, de fato, dar aquele salto que você precisa dar de tentar arriscar e expor isso ao julgamento de outras pessoas, coletar um feedback, coletar, coisas assim. Então, eu, normalmente, o que eu sugiro para as pessoas, principalmente, assim, projeto independente, sabe? Muitas vezes, assim, a pessoa quer experimentar é uma exposição gradual porque a pessoa acha que, às vezes, perde tempo. Ah, nossa, ninguém está vendo o que você está fazendo. Mas, às vezes, você precisa desse degrau, sabe, para chegar lá. Você precisa, para chegar na quinta março, você precisa fazer a primeira, a segunda, a terceira para ir chegando ali, sabe? Porque é, de fato, assustador você colocar uma coisa no mundo que você nunca viu alguém fazer. Você não tem aquela validação. Nunca vai existir, né? A gente tem a garantia do processo. A gente tem a garantia de fazer a coisa. Como as pessoas vão receber é uma coisa completamente fora do controle e a única certeza é que senão vai agradar todo mundo, sabe? É muito engraçado. Os meus vídeos, às vezes, quando eu coloco no ar, tem gente que fala isso é muito calmo, cara. Isso me dá ansiedade. E eu fico, tá, isso é a prova de que eu não... É impossível, sabe? É completamente oposto, assim. Mas é um processo interessante que pode ser gradual. E quando a gente está falando de futuro e a gente olha para alguns filmes, a gente olha para alguns quadrinhos, eu citei Jetsons, mas tem Star Wars, tem Star Trek, tem uma série de outras coisas. Como a ficção, ela faz parte da criação do nosso futuro? Claro, por causa da projeção da tela mental. Quando eu estou enxergando alguma coisa que eu gostaria que acontecesse e eu tenho uma imagem mental disso, transformar isso numa peça qualquer é irresistível, porque eu tenho que dar sentido àquilo. Então, na realidade, quando eu estou enxergando uma mudança da própria sociedade e eu estou falando com relação à filosofia, Jetsons era um desenho animado de filosofia, ele propunha um novo estilo de vida, não é? Onde até o Astor tinha o seu próprio carro voador, né? Lembra, né? Disso. Tinha a Rose, que era a empregada de lata, lembra? Que tinha o avental de renda, lembra disso? O mundo do futuro, ele é sempre tech and touch. Ele sempre preserva tecnologia à frente e preserva todos os traços do passado. É por isso que a Rose, a empregada de lata dos Jetsons, tem um avental de renda, que era o que se usava na década de 40, 50, né? Então, quando eu bato a foto do futuro, ele sempre tem elementos tech and touch. Do que eu estou falando? Dos avanços tecnológicos, de um lado, né? Do lado, claro, da evolução tecnológica que eu tenho, da própria tecnologia a seu tempo, vislumbrando até as etapas possíveis do que tem pra frente, mas olhando pra trás também do que eu carrego do lastro humano que o Freud chama de alteridade e morte, que são as questões touch da vida humana, que são as questões mais relevantes de vida e morte. Então, por isso que as pessoas reclamam e não batem a foto, que durante a pandemia, cansei de ouvir isso. Ai, piada, eu não aguento mais essa modernidade da vida da gente pro Zoom. Ele, criatura, pelo amor de Deus, 1975, Star Wars, né? É, o Conselho Jedi já se reunia numa sala do Zoom. Os hologramas. Os hologramas. Ele já se reuniu numa sala do Zoom, não é isso? Que nem agora eu ouço essa porcaria do chat GPT e o povo vai dizer Ah, uau, o chat GPT é maravilhoso. Ele é nada, ele é só um editor de texto, né? E se você for pensar que ele... Sabe quando ele foi usado pela primeira vez, 1937, da onde ele saiu dos contos de Grimm? Pra onde ele foi? Pra Walt Disney. A rainha amada Branca de Neve já usava chat GPT. Mesmo que a tela do chat GPT fosse o espelho dela. Porque ela chegava lá e falava assim, espelho, espelho meu, tem alguém no reino mais bonita do que eu. Falava assim, alô, criatura, acorda, né? Tem a Branca de Neve. Então ele já tinha reconhecimento facial, já tinha leitura de GPS, porque ele sabia, o espelho sabia que a Branca de Neve morava com os anões. Interface de áudio. Ele tinha interface de áudio, né? Então tinha tudo. Então o chat GPT sempre foi algo que a gente quis desde 1937. Piazza, eu queria saber uma referência sua de uma ficção que você está com já uma ansiedade pra que aconteça. O meu futuro hoje preferível é muita tecnologia a serviço de uma regeneração possível. Então, na realidade, quando a gente vê a capacidade transformadora do homem levou o planeta, o estado que ele está hoje, qualquer coisa que venha no futuro dirá respeito a tecnologias regenerativas. Por isso que eu sou muito crítico às questões da própria inteligência artificial com esse povo lá do Instagram que fica criando passarinho que não existe, né? Outro dia eu me engalfinhei com uma criatura e ela falou criatura, para de criar passarinho que não existe porque apesar de muito bonito ele não repõe o que a gente perdeu. A natureza é perfeita e você tenta recriar uma coisa que é perfeita trazendo uma visão de algo que eu não vou ter como se isso desse pra mim sabe um alento do que eu estou perdendo de biodiversidade? Então, na realidade, a própria capacidade transformadora do homem desde sempre porque o homem transforma milho em pipoca silício em videogame transforma tudo que você pode imaginar no seu entorno. Qual é o momento agora do futuro preferível para mim usar a própria capacidade transformadora do homem sobre ele mesmo para fazer com que ele transforme menos ou transforme recuperando o que perdeu? E tem alguma coisa do universo pop de algum filme algum quadrinho que você olha e você fala queria morar aqui queria que isso daqui acontecesse. o que eu traria para a ficção é de um filme chamado é um nome gigante Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças onde existe a capacidade de você excluir memórias e eu faria isso parcialmente por uma razão muito egoísta do tipo quero ler esse livro de novo e vai ser bonzão porque eu sei que ele é bom e também eu acho que tem uma parte que talvez seja mais útil que eu queria muito fazer esse experimento excluir pensamento falando de Instagram vamos fingir que você nunca viu um reel na sua vida e agora você vai precisar criar um para onde você vai e eu tenho vontade de ver porque eu acho que surge muita solução nova e isso é uma escala pequena se a gente fala de problemas do mundo imagina tirar meio que umas referências comuns e ver onde cada ser humano vai chegar com o seu próprio repertório de uma forma diferente só porque esqueceu algo que é mais do mesmo algo muito comum eu ia para um lugar muito mais simples ainda eu ia só para o teletransporte isso é bom isso é muito bom pode flu pode ser o pode flu do Harry Potter ou o Goku que fazia assim é muito mais simples eu separei três momentos que a ficção previa o futuro ou então está brincando com uma possibilidade está flertando com uma possibilidade e o primeiro momento é uma sátira ao universo de videogames dos anos 90 ainda ainda quando o mercado era visto somente como um entretenimento não existia essa questão de esporte e nem como potencial fonte empregadora e aí na tirinha os pais da criança elas têm a expectativa de que o filho consiga ter um bom emprego com base no jogo do Super Mario do Super Nintendo e aí hoje a gente sabe que o mercado de esportes no Brasil ele tem um tamanho gigantesco de quase 1,5 bilhões de dólares com expectativa de quase 2,8 bilhões até 2026 eu queria que vocês explicassem um pouco desse surto coletivo aqui que o quadrinista o quadrinista super e aí e na época como que isso é uma charge isso daqui é uma as pessoas faziam comédia faziam piada com um futuro onde as pessoas poderiam jogar videogame e ganhar dinheiro e hoje a gente tem time profissional marcas gigantescas patrocinando da onde a gente estava para onde a gente foi qual é a opinião de vocês o primeiro lugar que eu vou é canal de mídia é difícil visualizar talvez numa época onde você não pode ser um canal entender que de fato você pode jogar online alguém pode te ver jogando ou que pessoas podem competir acho que com a descentralização da digamos de quem transmite em termos de canal era muito difícil enxergar isso então assim eu consigo ver a coisa assim existia uma limitação tecnológica e claro tecnologia evolui de uma forma exponencial é muito difícil de você prever que acaba que essa piadinha hoje em dia a gente ora para trás é óbvio que isso chegaria nesse ponto só que a gente tem um contexto que a galera não tinha será que naquela época as pessoas tinham noção de jogar online assim nos anos 90 tinha já existia o primeiro filme que apareceu com isso acontecendo em realidade virtual se chama Laumorme o cortador de grama que depois virou era uma interface e era uma interface meio assim isso era uma cama o cortador de grama conseguiu conectar o cortador de grama à mente dele e depois ele acabou carreando tudo isso a uma cama onde ele brigava em realidade virtual em pleno anos 90 com óculos e tudo então é só resgatar o que tem lá ele virou videogame ele virou nasceu quadrinho virou game virou filme então o cortador de grama muito pouca gente conhece ou tenha visto isso é perturbador perturbador é porque na realidade você fala assim que mundo é esse onde as pessoas entram numa outra dimensão né lembrando que isso também gera um alerta pra todos nós de que quando o seu avatar briga na realidade virtual quem morre é seu corpo físico e não tem nenhuma história diferente com relação a isso sempre quem morre é seu corpo físico desde matrix ou de transforma qualquer coisa que você tenha você vai brigar no mundo da realidade virtual quem morre é seu corpo físico então isso sempre fica um sinal de alerta ali como algo que não existe nada visível que você pode morrer virtualmente e isso não seja diretamente a sua afeição física é uma conexão né esse quadrinho que você mostrou o nome dele é ceticismo preconceito né e o arraste do fordismo na realidade nos anos 90 como até hoje isso ainda permanece o que importa é ter não ser quando você tem algumas outras coisas que você tem no meio do caminho onde o preconceito acontece e o pré-julgamento acontece eu não vejo valor naquilo que você está fazendo porque você sai fora do que é o status quo então na realidade o que você tinha no fordismo você tem que trabalhar pra cacete você tem que ser muito bom você tem que ser competitivo não basta eu competir com você eu tenho que matar você porque os lugares mais altos são os mais ambicionados não é isso? porque o que importa é ter reconhecimento prestígio e grana porque a gente foi reconhecido pelo que tinha e teoricamente na cabeça desses pais que julgam a criança jogando videogame ela não teria vida nenhuma possível pra ter coisas pessoal eu vou colocar também aqui na tela um pouquinho das tiras que a gente está conversando aqui pra vocês conseguirem acompanhar junto com a gente e aí eu quero já passar pra segunda tirinha que é do universo dos X-Men e resumindo muito os acontecimentos dos quadrinhos Cracoa é uma ilha que se tornou a nação mutante um lugar que somente pessoas rejeitadas pelas suas diferenças poderiam viver é um local com as suas próprias leis com a sua própria língua com a sua própria tecnologia que é bem avançada também e no final a gente está falando de um recorte de pessoas rejeitadas que sofreram um determinado tipo de perseguição e agora estão construindo a sua própria segurança dinâmica social e aí é viável? deixa eu mostrar Cracoa pra vocês eu quero morar em Cracoa eu quero ver a tecnologia de como é que é a galera laborizada parece interessante casualmente voando eu só não sei da onde vem pra onde vai mas também a gente se arrisa bom isso aí já acontece desde mil duzentos e qualquer coisa no século oitavo quando as primeiras cidades medievais muradas aconteceram sempre do lado de fora das muralhas moravam os desvalidos os tuberculosos os doentes as prostitutas todo mundo que estava à margem os criminosos todos moravam do lado de fora da muralha se isso está fazendo uma transposição com o mundo então do que a gente já viu talvez seja o lugar mais divertido que a gente tenha na vida inteira porque na realidade quando você tem um segmento que é feito só daquilo que a própria sociedade considera como o excesso como a escória o lugar mais divertido de uma cidade medieval era o lado de fora das muralhas porque era um território de gente transgressora de gente que não enxergava a vida de acordo com o status quo de quem morava na correção de dentro das muralhas não é isso? então na realidade quando você tem uma ideia de que eu posso morar num lugar onde a transgressão é ordem do dia maravilhoso onde tem transgressão tem criatividade e eu preciso de uma coisa e preciso da outra então se eu posso morar do lado de fora das muralhas desde o século 9 eu posso morar em qualquer lugar reproduzido no futuro com o mesmo conceito eu lembro de Game of Thrones Jogo dos Tronos onde as pessoas às vezes escapam do castelo como é que é o próximo depois do Jogo de Tronos as pessoas saem do castelo House of the Dragon isso aí o pessoal sai do castelo escondido pra festejar fora porque ali os estímulos são diferentes você falou de criatividade você vai ter estímulos completamente diferentes o seu repertório vai ser montado ele é hostil e te traz cenários completamente novos e que desafiam muito pra você então o tédio bate longe então o lugar mais divertido é o da transgressão que são essas muralhas que a gente fala que as pessoas não transgridem elas não são criativas porque elas não transgridem então viver um pouquinho do submundo é muito bom para que a gente possa quebrar lógicas e lógicas que a gente recebe e nunca questiona os quadrinhos mostram que Cracoa só os mutantes podem viver naquele lugar se for uma pessoa humana que vai para aquele lugar tem que ter uma autorização e enfim e Cracoa tem três tipos de estímulos tem três tipos de drogas que são extremamente importantes para os seres humanos o primeiro é relacionado a prolongar a vida o outro é o antibiótico mais forte que é capaz de curar qualquer tipo de doença e aí o que é engraçado é que as pessoas que eram excluídas antes que eram perseguidas que os mutantes eram perseguidos agora eles negociam com os humanos não a sobrevivência deles mas a melhor qualidade de vida deles e aí vocês falaram sobre essa questão de transgressão as pessoas que estão por o lado de dentro da muralha elas deixam de criar elas não são mais criativas e consequentemente elas podem parar em determinado momento ali no tempo e enquanto as soluções para os problemas reais estão sendo criadas do outro lado o último é na verdade sobre os Simpsons os Simpsons eles são famosíssimos por preverem o futuro de todas as formas possíveis e aí eles previram aqui que no ano de 2014 na época da Copa do Mundo aqui no Brasil a Alemanha jogaria com o Brasil e o time da Alemanha iria ganhar eles previram 2x0 mas acabou sendo 7x1 o que tem dos Simpsons? o que os criadores dos Simpsons eles usam ali na hora de criar os episódios? foram gentis com 2x0 pra mim eu adoro os Simpsons como exemplo porque além de ter tem muito episódio então eles criam muitas hipóteses possíveis que aumentam a probabilidade acertando e assim dentro de comédia é usado muito esse recurso do exagero tem até um canal do Youtube que eu estava comentando do Max Foch que ele exagera ele quer competir com a irmã dele pra ser o filho favorito aí ele procura um advogado pra legalmente virar o que ele faz? ele exagera ele legalmente vir o filho favorito na comédia se usa muito isso e eu acredito que os Simpsons brincam muito com isso com uma eleição qual é a pior coisa que pode acontecer isso aqui ou o que pode acontecer durante uma copa o que pode acontecer e aí eles exageram muitas situações e tem um paralelo com o mundo que a gente vive hoje também redes sociais algoritmos te mostrando mais do que você quer polarização coisas radicais extremistas exageradas acontecendo então eu acho que a tendência é que eles continuam acertando ainda mais se já acertaram e se a gente usa o recurso do exagero para essas coisas eu acho que esses paralelismos vão acontecer cada vez mais porque a cada hipótese que eles criam fictícia pode acontecer ou não você tem um desdobramento falando um pouquinho para nós meros mortais como a gente pode participar da criação do futuro você quer que eu seja honesto ou simpático? eu quero muito a resposta eu quero muita resposta eu quero que você seja honesto olha as pessoas tem um presentismo patológico do curtoprazismo que é incomodativo na realidade quando você pega até a própria expressão da arte às vezes coloca isso porque as pessoas acham que primeiro o futuro é um lugar ao qual eu deveria me dirigir o futuro não é um lugar o futuro é uma ideia então essa coisa de que a vida me conserta e o Zeca Pagodinho diz então que eu tenho que deixar a vida me levar é a pior das fórmulas que você pode ter porque o futuro ele é decidido o futuro é visualizado o futuro é antecipado se eu posso só ter a chance de eu poder atrair o futuro a tempos presentes não é isso? e influenciar o meu futuro que é o máximo que eu posso fazer isso vai imputar a mim uma capacidade alienígena de decidir sobre coisas que ainda não aconteceram as pessoas não conseguem nem decidir sobre o que acontece com elas imagina sobre algo que ainda não aconteceu futuro o que que é? é a consequência da consequência da consequência da consequência da consequência ad infinitum sobre o que eu decidi sobre o que eu não decidi sobre o que eu fui leniente sobre o que eu escolhi não fazer ou sobre o que eu escolhi fazer até quando você não decide você decide eu quero te perguntar sobre o curto prazismo ah porque assim como é que a gente faz se a gente funciona muito nisso é complexo pensar no longo prazo na sequência de decisões se a gente quer aprender a criar um futuro melhor como é que a gente se treina pra conseguir pensar no longo prazismo talvez? ah isso é uma coisa alienígena Thiago eu vou te falar porque é verdade porque na realidade a gente tá sobre a égide do tempo mas também o tempo não existe ele foi uma criação feita pelo homem e a gente tá morrendo pela própria incidência do tempo sobre a gente o tempo ele é imaterial ele não ele não é nada no fim mas os efeitos do tempo sobre a gente faz com que a gente tenha um deslocamento muito grande porque a única coisa que todos nós aqui aprendemos foi o que? otimizar 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 a ponto da gente otimizar a própria vida da gente a ponto da gente não ver sentido nela como é que artificialmente você recupera o tempo? é? então se negando ao processo a qual você aprendeu a trabalhar ou a executar a sua vida inteira então na realidade quando você tem tanto que pandemia o que que trouxe pra gente? o mundo inteiro procrastinando coisa não é? e aí eu lidando com líderes o tempo inteiro eles falam ah isso aí é uma vagabundice seletiva procrastinação é uma vagabundice não é o que as pesquisas mostram ela fala que as pessoas procrastinam porque o tempo dá uma ideia pra você tão incisiva sobre você porque o volume de informações que vem de fora pra dentro faz com que você não saiba por onde começar procrastinação é indício de que você descompassou desincronizou com o tempo então de que maneira a gente recupera o tempo? ressincronizando então isso significa um novo modelo de trabalho um novo modelo de vida uma simplificação da vida com mais tecnologia mas te dando uma oportunidade pra você poder ter uma vida diferente e que ninguém consegue romper porque você tem que estar permanentemente otimizando 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 seres humanos não foram feitos para otimizar quando você está sendo usado como máquina ruim otimizando coisas que é um conceito de máquina você deixa de executar as duas únicas coisas que humanos tem que máquinas não farão que é pensamento crítico e análise da ambiguidade a gente deixou os dois em função de querer se parecer com uma máquina ruim convergência homem-máquina quinta revolução industrial te recoloca no trilho humano por isso que tudo é human-centered design tudo é focado no ser humano pra te dar uma nova versão pra você resgatar o que você perdeu porque isso te dava grana e as pessoas abriram mão da vida por causa da grana porque é importante pagar boleto né boleto não é felicidade tudo bem não enxergue boletos como carta de amor com data de vencimento que fica mais fácil é o ter ao invés do ser que você comentou isso exatamente e Tiago se a gente aprendeu aqui agora que futuro não é um lugar e que não é algo imediato que futuro não é amanhã futuro é consequência da consequência da consequência qual que é a consequência de não criar eu penso assim dentro do que eu sei fazer dentro das minhas habilidades interesses como é que eu posso criar alguma onda de inspiração de cada jeito eu começo que cada ponto final que você coloca em cada projeto então quando você para de procrastinar você vai lá faz tira aquela coisa do papel é uma sementinha que você está apontando que vai inspirar uma outra pessoa talvez inspire uma inteligência artificial daqui a pouquinho também enfim então eu vejo muito isso assim por exemplo quando eu penso cara como é que eu posso influenciar o futuro eu penso acho que criando coisas que vão inspirar pessoas a criar outras coisas que vão inspirar pessoas a criar outras coisas e a gente vai tentando influenciar o futuro de uma forma legal então a forma que eu vejo isso é eu não quero que ninguém deixe de criar eu quero justamente ajudar a pessoa de alguma forma criar seja mostrando um processo gradual que a gente falou antes você não precisa começar mostrando você não precisa começar no décimo degrau mesmo que você queira chegar lá você talvez precise passar pelo primeiro você não precisa aquele conceito de criação de máquina também né de você já começar com outra produtividade é tem gente que quer começar otimizando tudo e essa pilha pela otimização às vezes tira de foco né e tem coisas que você só consegue para começar a otimizar depois que você já começou a fazer as coisas que são inventadas normalmente são inventadas porque você errou alguma coisa no processo ou você tinha necessidade de criar uma gambiarna então o mais importante para mim pelo menos quando eu penso nisso como é que eu influencio o futuro é tentar deixar a pessoa em movimento vai ter um momento que você vai ser bem dentro de zona de conforto entre aspas dela vai ter um momento que você vai expandir vai ter um momento que você vai passar mas eu gosto de pensar assim eu dentro das minhas habilidades de conhecimento etc como é que eu posso influenciar o futuro da melhor forma porque vai ter uma outra pessoa que tem um conjunto de habilidades ou as pessoas de cracoa quando a gente vai para lá né cada uma delas vai ter um conjunto de habilidades interesses e coisas e vai poder influenciar o futuro de uma forma mais realista para elas então eu gosto muito disso desse olhar para dentro primeiro para entender como é que eu consigo influenciar o futuro muitíssimo obrigado pela presença de vocês fiquei muito feliz muitos big bangs na minha cabeça tenho certeza que na sua também na sua também esse Megazord exatamente esse propósito do Megazord juntar dois universos completamente diferentes que no final das contas se encontram se convergem se convergem bastante o Megazord ele é um programa top desk para poder trazer uma série de informações diversas para você e a gente sair muitíssimo obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo e aí Legenda Adriana Zanotto